Essa aqui vai pras pessoas que sofrem ou já sofreram por algum tipo de preconceito na sua profissão Nunca desista dos seus sonhos, nunca, acredite Para tudo, sou eu que estou tocando no rádio Quero saber o seu comentário, me diz se você gostou ou não Para tudo, aumente o som e curte o momento Corre e vê se ainda dá tempo, de dividir comigo essa emoção Esperamos tanto esse dia, vou demonstrar pra sua família Que o meu sonho é profissão Como eu queria estar do seu lado, pra fazer valer o passado Você vai se ouvir nessa canção Para tudo, coloque o sentimento pra fora Desculpa eu te ligar essa hora Mas chora comigo Para tudo, você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora comigo Para tudo, coloque o sentimento pra fora Desculpa eu te ligar essa hora Desculpa eu te ligar essa hora Chora comigo Para tudo, você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora comigo Para tudo, sou eu que estou tocando no rádio Quero saber o seu comentário, me diz se você gostou ou não Para tudo, sou eu que estou tocando no rádio Para tudo, aumente o som e curte o momento Corre e vê se ainda dá tempo, de dividir comigo essa emoção Esperamos tanto esse dia, vou demonstrar pra sua família E o meu sonho é profissão Como eu queria estar do seu lado Pra fazer valer o passado Você vai se ouvir nessa canção Para tudo, coloque o sentimento pra fora Desculpa eu te ligar essa hora Mas chora comigo Para tudo, você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora comigo Para tudo, coloque o sentimento pra fora Desculpa eu te ligar essa hora Mas chora comigo Para tudo, você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora comigo Acredite Acredite Um dia a gente chega lá Chora comigo Acredite 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 Obrigado.